Agora é Estadual. É Manuela! Tive a honra de ter sido por duas vezes a deputada mais votada do Rio Grande. Durante os oito anos que estive em Brasília, trabalhei por todo o nosso estado. Acredito na renovação. Por isso, agora volto para concorrer à deputada estadual e novamente peço o teu apoio. Podes votar em mim de novo, em qualquer município do Rio Grande. Juntos, vamos ajudar o nosso estado a seguir em frente com mais mudanças. Participa, conversa com os teus amigos. Juntos, fazemos uma política diferente. Sou Manuela, 65656.